Bom gente, finalmente a minha encomenda chegou E agora a gente vai abrir aqui pra ver como é que foi que ela veio Comendei pelas lojas americanas, certo? Agora uma coisa que eu tenho a salientar é isso aqui A caixa vem vazia, eles não tem capacidade de colocar um papelão, pedaço de isopor Seja lá o que fosse, pra evitar da caixa vir batendo Então quer dizer, isso aqui vai rodando daqui pra lá É um baque daqui, é um baque dali, então complicado Eu faço as minhas encomendas, mando pro Brasil inteiro Quando tem a necessidade de um outro cliente que de repente quebrou a peça e quer repor A gente faz a reposição Pra quem não sabe, eu trabalho com as areias coloridas E meu trabalho é vidro, então de embalagem a gente entende, viu gente? Agora vamos cortar aqui Vamos cortar aqui Vamos ver o que que vem aqui Lojas americanas Pra, 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 pra Bom gente, esse é o meu primeiro e único Celular Top de linha Então eu tô muito ansioso Tô muito ansioso pra ver Ele Olha A caixinha muito linda Tirar essa caixinha aqui agora Tirar esse papelzinho aqui Que agora Deixa eu tirar isso aqui Rapaz, tinha que vir colado justamente Na escrita lá Rapaz Olha S10 Plus Eita Que isso é um sonho realizado Galera Agradeço a todos que contribuíram Com a realização desse sonho A minha amada esposa Fabiana Turistas que vieram aqui Compraram meu trabalho E deixaram aquela gorjeta Aquele agrado Tem um amigo meu aí também Que Um amigo turista Que contribuiu com uma parte E uma parcela boa também Porque eu ajudei ele a procurar Um objeto perdido Mesmo não encontrando Ele me deu uma quantia E foi justamente ela Que foi o martelo final Pra mim comprar no preço Que eu encontrei Gente, encontrei ele de R$2.500 Na promoção Dois dias depois de comprar Ele já tava em R$2.800 Então, gente É... Eu achei até o... O S20, né Fun Edition Por R$2.700 Mas eu já tava de olho No S10 Plus Foi uma paixão Que foi crescendo aos poucos Então eu preferi não trocar Agora vamos abrir aqui, galera Todo seladinho Lacradinho Lacradinho Pronto Gente Top essa caixa, né Aqui, ó Em negrito tem o nome dele, ó Samsung Galaxy S10 Plus Caixa lacradinha Vamos lá Sei que as lojas americanas São uma loja séria Então, com certeza O meu produto Vai estar aqui dentro Gente Cara, muito doido É muito lindo Escolhi na cor branca Cara É perfeito demais É o primeiro celular Top de linha Que eu tenho, gente Eu sempre ficava Com os Basicões, né Mas agora Graças a ajuda Da turma aí Consegui comprar Um top de linha Gente Isso aqui O fato de eu querer Um top de linha Não é Questão de ostentação Não, gente É porque Como eu quero Melhorar o meu produto Meu conteúdo Aqui no canal Do YouTube Pra vocês Pra dar um conteúdo melhor Eu peguei um modelo Top de linha Apesar de agora Ser terceira geração, né Tendo em vista Que já tem o S20 E o S21 Então Acabou se tornando Terceira geração Mas as atualizações Dele Vem com Android 11 E tudo Assim que fizer a atualização Ele vai também Estar com Android 11 E Uma das coisas Eu ia comprar Na verdade Gente O A Aliás É O A21S Só que Quando eu vi A qualidade Da câmera Da linha S Que é a top De linha Da Samsung Não tinha como Eu optar Por um intermediário Eu cheguei até a pensar Em comprar O O A71 Mas depois Vendo os comparativos Principalmente Das câmeras Deixa eu ligar Ele aqui Gente Ó Tremidinha Básica Samsung Galaxy S10 Mais Que é o S10 Plus Gente É muito lindo Bom Gente Aqui Tá a fera Beleza Vamos ver O que que vem Aqui dentro Galera Isso aqui Se eu não me engano É o cabo Da bateria Ele vem Com o carregador Aliás Cabo da bateria Não galera Cabo do carregador Ele vem Com o carregador Certo Acho que O último Modelo dele O 21 Não tá vindo mais Com o carregador Assim como Os iPhones Né Então ele vem Com o carregador E o fone dele Galera É um fone Superior Aquele que costuma Vim Na linha Galaxy Galaxy J7 Que geralmente Os meus celulares Eram J7 Então é algo Muito irado Esse fone Já ouvi falar Que ele é Muito legal A qualidade dele É mega top Então é algo assim Realmente diferenciado Afinal de contas A gente tá falando De uma linha Top Da Samsung Né Bom Eu não sei Como é que abre aqui Não vou abrir Isso aqui agora Também não Até porque Eu não vou usar Esse fone Nem tão cedo O que mais Vem aqui Isso aqui é o carregador Né Fast charge E o que mais Nós temos Uai Ah Isso aqui Gente É um adaptador Certo Você pode conectar Seu pendrive Aqui Você vai conectar Isso no teu aparelho E depois Conectar O seu pendrive Aqui E caso você queira Fazer Conexão entre O seu aparelho Celular E outro Via cabo Você pode usar Aqui Então Muito legal Isso Tem mais Ah Tá aqui Que até onde você Ela vem com uma capa Também O aparelho Vem com uma capa Aqui pra você Aqui pra você Abrir lá O estojo Do chip Ah galera Esse S10 Você pode usar Ele com dois chips Ou então Um chip E um cartão De memória Você pode expandir Com um cartão De memória De até 400 Megas Aqui Guia rápido Alguns encartezinhos Aqui Samsung Members Bom A capinha Bom É uma capinha Simples Anti-choque Segundo o fabricante Né Ela tem as partes Aqui bem reforçadas E por enquanto Eu vou usar ela mesmo Até porque Com a capinha Transparente Eu vou poder Tá olhando a cor Do meu aparelho O que mais gente É Por enquanto É isso aí Gente Logo em breve Eu vou tá postando Vídeos do meu trabalho Das areias coloridas A partir desse bichão aqui Beleza Espero que vocês Tenham gostado Eu me amarrei Demais Na minha aquisição Repetindo Graças a muitas pessoas Eu consegui realizar Esse sonho Do celular Top de linha Da Samsung E Vamos ver A medida que eu for Usando aí Eu vou dando algum Falando algo a respeito O meu canal em si Não é pra falar sobre Eletroeletrônicos Longe disso Só tô mostrando A minha aquisição Pro meu canal Que é pra dar um Produto melhor Pra vocês Espero que vocês Tenham gostado Conheço Conheço algumas pessoas Que Tem esse aparelho Dizem que ele é muito bom Então A partir do momento Que eu começar a usar ele Aí eu faço um vídeo Aqui falando O que eu tô achando Da minha experiência E se realmente Ele dá tudo Que promete E se realmente Vai ficar legal Aqui O canal Após essa aquisição Se eu vou estar Postando aí Um trabalho De maior qualidade Uma das coisas Principais Que eu tava Necessitando Gente Era de memória E ele aqui Ele tem 8GB De memória RAM E 128GB Se eu não me engano De memória interna Então Uma coisa que eu não vou me preocupar É Na questão de memória Porque eu fazia alguns vídeos De um minuto Minuto e meio Porque eu não tinha espaço interno mais Cartão de memória Eu até coloquei Num aparelho Comprei um Um cartão de 36 Mas infelizmente Mesmo comprando Uma loja Autorizada Num shopping Nome de uma marca De cartão Conceituada Ele não durou 3 meses Deu problema Perdi tudo Que tava no cartão Inclusive Muitas fotos E vídeos antigos Que eu tinha Principalmente do surf E aí Eu dancei Perdi Um monte de coisa Pessoal lá Mas é isso aí galera Valeu Espero que vocês Tenham gostado Agradeço mais uma vez Todos aqueles Que me ajudaram De alguma forma Direto ou indiretamente Com a ajuda De comprar Esse aparelho Então Sonho realizado Obrigado a todos Valeu galera Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau